1, 2, 3 e... Passar o caminhão primeiro. Aqui é triste que tem disso. É? E essa vai ser a cena inicial do contra-ataque. Sim. Valeu. Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um contra-ataque, esse bate-papo esportivo semanal com personalidade de Pomerode e também da região. E hoje a gente veio até Pomerode Fundos, até a Escola Vidal Ferreira, conversar com o meu amigo e também sócio do contra-ataque, Heide Almeida. Heide, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no contra-ataque, só que hoje vai ser um contra-ataque diferente. A gente vai ter um desafiozinho no final. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço novamente o convite. Bob, agradeço sempre lembrança, né? Eu participei do contra-ataque da forma, fui um dos primeiros da forma, do formato anterior. E vamos ter uma prosa legal e um desafio bacana aí. Com certeza. E o que está achando desse novo formato aí do contra-ataque que você acompanha? Eu acho... É um entretenimento a mais, né? Nesse momento de quarentena, assim, tá... Eu acho bacana que primeiro você trouxe uma forma da gente conhecer as personalidades e agora uma forma de brincar e conhecer, né? É inovação, qualquer inovação sempre é bem-vindo. Testando as habilidades aí da galera, né? É, eu estou querendo ver as tuas habilidades. É, eu estou querendo ver as tuas habilidades. É, isso que é o pior, né? Eu é que me meto a fazer esse tipo de coisa, mas tudo certo. Vamos ver o que vale é a brincadeira, como o Heide falou. Falando do xadrez um pouco... Essa é a realidade aqui? É a nossa realidade. Eu estou aqui ao som dos passarinhos e do caminhão. Ah, então está tudo certo. Falando um pouquinho do xadrez, está complicado também, durante a pandemia, manter o foco dos teus alunos, manter o foco aí da Associação Pomerolense de Xadrez. O que vocês estão inventando aí nesse momento em que o mundo está parado? Então, se a gente recordar aquele contra-ataque anterior, lembra que eu falei bastante sobre a questão da informática, da internet, da tecnologia dentro do xadrez, que isso é um auxílio. Então, ela já estava presente no xadrez. Obviamente, como em tudo, né? Em tudo que também já estava presente, isso ampliou, né? Então, basicamente, a gente continua fazendo, tenta postar, ou eu dando aula, ou algum tipo de vídeo, ou algum tipo de dica semanalmente para as crianças. A gente está fazendo torneios online, tem os nossos torneios, que basicamente é nós, e o pessoal de timbó, que a gente faz regular sexta e domingo. E outros torneios e eventos que a gente acaba esporadicamente sendo convidado. Então, há duas semanas atrás, eu participei de um torneio que foi a nível internacional, dentro da plataforma que a gente utiliza, que é o Light Chess, né? E semanalmente, todo sábado, eu tenho um torneio a nível nacional, que a gente acaba participando também, né? Glória a Deus! E existe alguma diferença no desempenho dos teus alunos dos torneios online para os torneios presenciais? Você percebe isso? Ou no fim, é tudo a mesma coisa? É difícil mensurar, porque o que acontece no online, né? Então, a gente acaba jogando muitas vezes, a gente não tem uma noção exata de quem são os adversários dele quando a gente está jogando. Então, apesar de a gente ter uma pontuação no site, né? Eu fazer esse tipo de comparativo é complicado. Uma perda de tempo. Mas eu acho que o mais afetado em todas as modalidades para mim é a iniciação. Porque a iniciação precisa desse contato com o professor, de ele ver, de ele ver o amiguinho jogando, de ele ver o coleguinha, de ele ver alguém que está no nível assim, ó, eu quero um dia jogar dessa forma. O bom, então, é que a tecnologia está trabalhando a favor de vocês, né? Antes como um complemento, mas agora está sendo vital para a manutenção das atividades. Hoje está sendo vital, a gente está tendo até competições organizadas pela Federação Cantarenense de Xadrez, que volta e meia a gente também participa esporadicamente. E o que está muito também, as videoaulas. Os próprios canais, que já tinham canais específicos voltados para isso. Então, muitas vezes eu produzo muita coisa, mas às vezes é mais fácil eu pegar alguma coisa, mastigar e passar para os meus alunos. E na questão educacional, como é que está sendo aí essas aulas online até? Pomerode, as aulas de educação física também, né? Existem essas atividades online. Conta um pouquinho para os nossos internautas como é que funciona isso. Basicamente, eu acredito que quase todos os municípios do nosso país migrou, né? Ou talvez até do mundo, né? Não posso falar tão especificamente, mas a nossa realidade. Nós estamos tendo aulas online de todas as disciplinas, de todas as turmas, inclusive a aula de educação física. Então, eu tento pensar assim, pô, será que essa atividade aqui, o pai e a mãe vão ter condições, às vezes, de acompanhar? Vai ser difícil? Vai ter o material necessário? Tem que pensar na questão da moradia. Então, tem a criança que mora, tem um pasto para brincar. Tem a criança que está dentro de um apartamento. Então, eu tenho que pensar na atividade onde a criança vai poder fazer tanto no que tem o pasto, quanto no que tem no apartamento. Eu acabo produzindo coisas e botando no YouTube. Eu tento facilitar. Então, o pai e a mãe que quiserem me mandar, mas isso é uma realidade minha, né? Igual, eu tenho que alimentar o sistema e eu solicito para que o pai vá lá e dê um ok. Isso, que eu dê um ok. Foi difícil nas duas primeiras semanas para todo mundo, ainda está sendo difícil, mas eu posso dizer que hoje a grande maioria das famílias estão adaptadas. Eu já me adaptei, eu já tenho a minha rotina, eu já sei quando eu tenho que programar as minhas aulas. Então, assim, a gente acabou virando youtubers. Newton, 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 me. É verdade, forçados, né? Eu fiz a publicação ontem à noite, na minha cabeça eu já estou pensando na próxima publicação, já tenho que saber quando é que eu vou gravar. Então, assim, a gente tem uma nova rotina, estamos nos adaptando, né? Legal. Bem louco, empolgante. Uma nova rotina também é o que vai ser na sua vida daqui a pouco, né? Afinal, ficou sabendo aí que você vai ser pai, né? Parabéns aí por essa notícia aí, como é que está esse coração? É, algo novo, né? Diferente. Você cuida das crianças dos outros, agora vai ter uma também para cuidar, né? Dizem que o pai mesmo, assim, quando pega no colo é que dá aquele baque, assim, né? Então, vamos ver, vamos ver. Quando pegar no colo eu vou descobrir. Então, tá certo. Esse foi o professor Heide. Vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa mesmo. Vamos para o desafio? Vamos para o desafio. Vamos explicar modalidades com as bolas que não são dessas modalidades. Por exemplo, a gente vai tentar brincar de basquete com a bola de futsal, só que chutando a bola com o pé. A gente vai brincar de travessão com a bola de basquete também, chutando a bola. E vamos brincar de gol a gol com a bola de vôlei. E você vai acompanhar tudo aqui no Contra-ataque. Vem comigo! Então, vamos lá, vamos começar o desafio. O primeiro desafio é basquete, só que com a bola de futsal. E nós vamos tentar chutar com o pé ali na cestinha de basquete. Olha lá, o Heide vai começar aí. Vamos lá, deixa eu quicando. Bateu, quase. Ah, é gol! É gol! É gol! Valendo. Força. Alternadas agora. Vocês estão percebendo, né? Que eu estou fazendo o Heide buscar a bola só para ele cansar, né? E você nem falou de quem perde o que paga, né? Não, é verdade, tem o Cacique, mas depois a gente vai. Vamos lá, o Bob. Eu gosto dessa pressão. Vamos ver. Eu gosto dessa pressão. 1x0 no Travessão. 1x0 para o Heide. Vamos agora para o Travessão. Travessão com bola de basquete. Eu tenho trauma dessa modalidade. Mas vamos lá. Vamos para o Paulo. Travessão com bola de basquete. Vamos lá, bateu o Heide. Chega agora. Agora chega. O que é mais fácil é eu ficar aqui para pegar, né? Vamos lá, Bob. Para empatar. Falei na pressão que o grande jogador aparece 1x1. Vamos para o gol a gol agora. Gol a gol a gol. Show. Agora vamos para o gol a gol. Heide de um lado, o Bob de outro. Está aqui o nosso Sinegra, o Rafael. Ele que vai jogar a bola aí e ver quem vai começar. Beleza? 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 Vamos lá, pênalti agora para o range, graças ao Rafael que lembrou da regra. Não pode defender na área com a mão. Mas vem cá, no pênalti pode, né? O pênalti normal. E se você defender, já tem rebote. Rafa, estilo Roberto Carlos ou Alá, Ronaldinho Gaúcho? Beco. Beco? Entende esquerda. Último chute. Vai passar. Ganhou no braço. Então vamos lá, valeu. Dois a um. Valeu, Raid. Por motivos óbvios, o Raid então vai pegar o troféu dele em segundo lugar. Ae, palmas. E eu, campeão. Aqui ganhei o desafio do Raid. Mas não vai ficar assim não, né? O que? Castiguinha. Ah, já cansou, mano. Castiguinha, mano. Já deu um. Tu é professor, né? É. Tá acostumado com as atividades físicas e tal. Dez burpees, pode ser? Dez burpees. Pode ser? Vamos lá. Um, dois, três e... Um. Dois. Vamos, 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 vamos. Agora a última, vai pra puxar. Fechou. Valeu. Fechou. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Raid. Mais uma vez, obrigado aí pela surpresa essa aqui no contra-ataque. Um show de bola. Parabéns mais uma vez aí pela chegada dessa criança. e que realmente aí a educação volte da melhor maneira possível e que daqui a pouco essa quadra possa estar cheia novamente aí de crianças praticando aquilo que mais eles gostam que é educação física. Valeu. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite novamente e espero que tenhamos agradado nosso público aí. Com certeza. Obrigado a você também sempre pelo carinho e audiência aí de todo sábado a gente trazendo contra-ataque, né? É a TVJP aqui trazendo entretenimento pra você aqui nessa época de pandemia. Curta e compartilha a nossa página. Dê like. Vamos compartilhar aí. Fazer bombar esse programa, tá certo? Obrigado mais uma vez. Como eu sempre falo, é a TVJP aproximando o esporte de você. Abraço. Ô, devolve, devolve. Peguei, peguei, peguei. Que isso, mano? Três quilinhos, mano.